Uma coisa que eu detesto que façam comigo, mas eu gosto de fazer com o povo. Vou guardar de letra de ouro, que foi o doutor Hugo que me deu de presente e o doutor Hugo que mandou fazer para mim e eu fui na minha bênção lá e mudei fazer. Vai guardar onde? Vai guardar onde? Vou guardar na minha bolsa de roleta para de toalha e vou guardar. E quem devolveu a chapa? O peixe. Você sabe que o povo ama quando você canta, então rasga. Vamos fazer o juramento do dedinho, botar o seu bichinho que você fechou. Então fechar, diga-me castigo. Alguém não tem acendentura que eu não quero sem você. Arrasou! 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 Chomeca é bom demais agora é bom que a gente faz? Você é especial! Você é um cabaré! Arrasou! Pois sim, bonitinha! Acordei a seda! A minha filha assustada Todos Muda de vida Do meu quarto A canção me faz lembrar Poedinho, viu? O meu mundo tá perdido Você te me Faz o que você quer Encontrei o Pão da luta Você, Drim Pode acontecer Mudar da vida Se passa Eu te amo Muito mais Arrasou Foi sim Foi sim, graça Foi sim, graça Bonitinha Bonitinha Passa a bênção qualquer um Passa a bênção qualquer um Talalala Talalala Pois sim Porque você é linda Já sabem que essa viagem Não vai prestar, viu? Tá vindo umas três pessoas No outro carro Por enquanto estamos aqui, ó Eu, Graceta, Dalmi Edilange E mãe Cassinha Agora imagina O arrué que não vai ser Vindo esse passeio de três dias Armaria Já tô vendo que vou ter que aguentar Essa mulher cantando Eu quero vir trepar no pé de coco Vai lá ver se o coco é oco Vai saber se o coco é oco Vai lá ver se o coco é oco Vai lá ver Vai lá ver Vai lá ver Vai lá ver Oi, gente Oi, gente Oi, gente Você é linda, gente Você é linda, maravilhosa Sabe o que é botar os dentes Você está linda Quando vamos te beijar Cadê o jeito que ela botou Estamos felizes aqui Porque, graça, já tomou A segunda dose da vacina Qual foi a vacina que você tomou, amor? Ah, da frase Da frase A corona Da frase Qual é a frase que você quer dizer? É a vacina da corona Que passou aqui dois Da casa pesada Qual é o nome? Da frase Vocês entenderam Qual é o nome da vacina que você tomou? Qual frase Da frase Que frase Minha filha quer dizer Oi, Dilma É a faça É a faça, mulher A faça A faça Que eu tomei Olha A faça A faça A faça Que eu tomei A faça Foi? A faça Foi sim Foi sim Que vacina é essa, hein? Faça Não é faça É faça Da cate de dom Então é isso, né? Vocês já sabem Que a goga Vai ser garantida E só aguardem aí Preparei a pipoca Porque o cabaré Vai ser grande Qual foi a vacina Que a minha filha tomou? Da coronavírus O nome dela? Da frase Eu quero Eu quero me Faça a beso Qualquer coisa Eu vou me trepar Nem a filha Pra ver se eu me trepar Eu quero me trepar Pede coca Porque não falta Graça Então você Trepa com você Você quer Trepa na onde? Pede coca Deixa Para aí o carro Redinho Oi Você Pede coca Deixa Olha aqui Oi Falta não Me deu um pouquinho Fio Me deu um pouquinho Rapaz Desse secou a fata Acabou Me deu um pouquinho É Se encaixar Pega assim As duas Bate Encaixa assim Como é Pega assim Pega assim Gente Olha como é Estou linda Olha Sobre a mesa Olha Jesus Estou tão linda Maravilhosa Está faltando um Bem aqui no meio Não é Ah não Esse aqui está faltando É porque está respeitando O distanciamento social Pois sim Graça Porque você é linda Cadê a minha boca Minha boca Graça Passa uma língua Nessa brecha Passa uma língua Na minha boca Passa Pois sim Que eu vou Porque você é linda Graça Obrigada Gostosa toda Riquinha Doce Obrigada Passa um carro Nessa brecha A paz acabou A paz acabou As paz acabou Você estava faltando Não meu irmão Na minha casa Eu já como um cuscuz direto Todo dia Eu vou comer lasanha É Brincada de camarão Peixe Porque você é linda Pois sim Eita minha filha Minha filha Pois sim Pois sim Estava com fome Assim Vou comer Na mão do meu Menina Já raspasse o tacho Também mulher É a segunda pratada E se brincar Vou repetir Posso ir para onde eu for Meu cuscuzinho Eu sou apaixonado Ainda botei uma lasanha Assim do lado Nada a ver Mas meu cuscuzinho Pelo amor De Deus De Deus Eu sou a comida Com tudo mesmo Eu amo demais Dois que reclamam Mais de anos Sem usar chapa E bota Não está acostumada Mais Dois que reclamam Achando estranha Estranhando Vai ser a noite Toda essa reclamação De cavalo Reclamando Reclamando Mas não para a boca Aqui ó Com a colherzinha De pedreiro Na boca E na boca Direto Aí ele tem que Dois que chegou Acabou com a comida Só ali do hotel Para curar Com a colher de pedreiro Na boca Traçando cimento Para a boca Ainda tem um povo Viu Não tem só a gente Na pousada Minha filha Para fazer Eu dar comida Para os outros votos Porque aquela bichinha Já comeu Quase aquela Baixinha Tem um buraco É com medo e descendo Com medo e descendo Olha o que temos Por aqui mais Minha amiga Tem uma sopinha Que gritando Sué Sué Estava de faixinha Era minha diva Sué Eu estou vendo escrito Gatuxa Não mulher Gatuxa não Eu vou na sopa Também um pouquinho Acabou Eita tem carne No lugar Eita tem ossinho Tem o que? O ossinho Ai Vou me fazer Segunda-feira eu volto Menina Eu não estava de faixinha Mãe Cassinha Menina Menina Olha Olha A vaca Acabou Quando você tiver de faixinha É o que? A vaca Acabou Quando você tiver de faixinha É o que? É o meu saco Que cabara Que cabara